EFEITOS DA DESOBEDIÊNCIA A seguinte narrativa comovente foi relatada por um pai a seu filho, com um aviso, por sua própria experiência amarga do pecado de resistir ao amor e ao conselho de uma mãe. Que agonia estava no rosto de minha mãe quando tudo o que ela havia dito e sofrido não me comoveu. Ela se levantou para ir para casa e eu a segui à distância. Ela não falou mais comigo até chegarmos à nossa própria porta. Agora é a hora da escola, disse ela. Vá, meu filho, e mais uma vez pense no que eu disse. Não vou à escola, disse eu. Ela pareceu surpresa com minha ousadia, mas respondeu com firmeza. Certamente você vai, Alfred. É uma ordem. Eu não vou, disse eu. Uma de duas coisas você deve fazer, Alfred. Ou vai para a escola neste minuto, ou eu vou trancá-lo em seu quarto e mantê-lo lá até que prometa que no futuro demonstrará a obediência implícita aos pais. Eu lhe desafio a fazer isso, eu disse. A senhora não pode me fazer subir as escadas. Alfred, escolha agora, disse minha mãe, que colocou a mão no meu braço. Ela tremia muito e ficou pálida. Se você me puxar, eu vou te chutar, disse eu com raiva. Deus sabe que eu não sabia o que estava dizendo. Você vai obedecer, Alfred? Não, respondi, mas estremeci. Então me siga, disse ela enquanto segurava meu braço com firmeza. Eu levantei meu pé. Oh, meu filho, me ouça. Eu levantei meu pé e a chutei. Minha santa mãe. Como minha mente gira quando a torrente de memórias passa por mim. Chutei minha mãezinha. Uma mulher fraca, minha mamãezinha. Ela cambaleou alguns passos para trás e encostou-se na parede. Ela não olhou para mim. Oh, Pai Celestial, exclamou ela. Perdoe-o, ele não sabe o que faz. Um vizinho, naquele momento, passando pela porta e vendo minha mãe pálida e quase incapaz de se sustentar, entrou. Suba esse garoto e tranque-o no quarto, disse ela e se afastou de mim. Ela me deu um olhar de agonia misturado com um amor mais intenso, de um coração verdadeiro e eterno que agora estava partido. Em um momento, me vi prisioneiro em meu próprio quarto. Pensei por um instante que fugiria pela janela aberta, mas senti que tinha medo de morrer. Às vezes, meu coração era subjugado, mas minha teimosia se elevava em um instante, me ordenando que não devia ceder ainda. O rosto pálido de minha mãe me assombrava. Eu me joguei na cama e adormeci. No crepúsculo, ouvi passos se aproximando da minha porta. Era minha irmã. O que quer que eu diga à mamãe? Ela disse. Nada, respondi. Oh, Alfred, por mim e por toda a nossa família, diga que está arrependido. Ela deseja perdoá-lo. Eu não lhe respondi. Ouvi seus passos se afastando lentamente e me joguei na cama para passar uma noite miserável. Outro passo mais lento e mais fraco que o de minha irmã me perturbou. Alfred, meu filho, posso entrar? Ela perguntou. Não sei dizer que influência me fez falar adversamente aos meus sentimentos. A voz gentil de minha mãe me emocionou. Derreteu o gelo do meu coração e eu desejava me jogar em seu pescoço, mas não o fiz. Minhas palavras mentiram ao meu coração quando eu disse que não estava arrependido. Eu a ouvi se retirar. Eu a ouvi gemer. Queria chamá-la de volta, mas não o fiz. Fui acordado de um sono inquieto ao ouvir meu nome ser chamado Alto. E minha irmã estava ao meu lado. Levante-se, Alfred. Não espere um minuto. Levante-se e venha comigo. A mamãe está morrendo. Eu pensei que ainda estava sonhando, mas me levantei mecanicamente e segui minha irmã. Na cama, pálida como mármore, estava minha mãe. Ela ainda não havia trocado de roupas. Ela se pôs na cama para descansar e, levantando-se novamente para ir até mim, foi tomada por insuficiência cardíaca e levada para o quarto. Não posso contar minha agonia ao olhá-la. Meu remorso era dez vezes mais amargo com o pensamento de que ela nunca saberia meus reais pensamentos. Eu acreditava ser o assassino dela. Caí na cama ao lado dela. Eu não pude chorar. Meu coração ardia dentro de mim. Meu cérebro estava pegando fogo. Minha irmã me abraçou e chorou em silêncio. De repente, vimos um movimento da mão de mamãe, os olhos dela fechados. Ela recuperou a consciência, mas não a fala. Mãe, mãe! Eu gritei. Diga apenas que você me perdoa. Ela não conseguiu falar, mas sua mão pressionou a minha. Ela olhou para mim e, erguendo as mãos finas e brancas, apertou a minha dentro delas e lançou os olhos para cima. Ela moveu os lábios em oração e assim morreu. Fiquei ajoelhado ao lado daquela querida forma até minha irmã me remover dali. Mas a alegria da juventude me deixou para sempre. As crianças que desprezam o conselho de uma mãe, que têm vergonha de reconhecer que estão errados, que se acham fortes ao resistir à sua autoridade ou ceder à sua influência, devem ficar atentas. Um ato de desobediência pode causar uma mancha que a vida inteira não poderá apagar. Palavras erradas, ações erradas, fazem feridas que deixam suas cicatrizes. Esteja avisado. Subjulgue a primeira elevação de temperamento e não exprima pensamentos amargos. Evite os efeitos terríveis da desobediência. Não permita tristes lembranças para o seu futuro.